Amor, quando que a gente vai gravar clipe junto, hein? Ih, tava demorando pra começar com a loucura. Muito nova pra tomar catuaba, não acha não? Mas pra não sair de bruxa, vamos cantar junto, vai! Peraí, hein? Tô virando a tela aqui, eu tô... Peraí, a gente não vai gravar junto? Lógico que não, né? Deixa eu colocar um clipe aqui pra gente cantar junto. Não, eu tava falando pra gente fazer feat junto. Ah, pelo amor de Deus, isso é bom senso, né? Colocando a Maria Queira aqui pra gente cantar, peraí. Eu não tô ouvindo nada. Tá no nudo pra não dar direito autoral, né? A gente vai cantar por cima só do DVD mesmo. Ah, tá. Vai, vamos cantar. Ô, tá maluca que você tá louca? Eu não encontro alguém como você. Eu não tenho nada que me importar. Eu te amo. Canta, porra. Eu não encontro alguém como você. Ô, Beraí, você não tá cantando? Ó, tá bom, gente, entendi que você não quer. Não adianta se esconder. Quem será o anjo vai buscar você? Quem será que pai vai usar? Ai, eu preciso ver, pra cá. Faz você... Olha... Caraca, arrastou, arrastou. RPH. Acho que nem é do teu tempo. Tá tirando onda com a minha cara, né? Vamos ver outro, vamos ver outro. Vamos lá. Se você quer ver o futuro. Boa. Vamos aqui. O amor, você me enrolou. A gente cantou junto, se divertimos. Fizemos os falsetes tudo com as recocadas. Mas eu quero saber quando é que vai ser o feed da gente, que eu quero gravar contigo. Ai, eu amei também. Vou lá. Beijo. 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 Beijo.